O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Sals é o clube alvinegro aclamado E de reais o Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia ao pleno ar Sals é o clube alvinegro aclamado E de reais o Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia ao pleno ar O clube alvinegro aclamado E de reais o Fluminense é um prisão Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra Pavilhão, alvo e rubro, termo lar O Fluminense é um prisão Onde apuramos a energia Ao pleno ar, ao claro sol Lutando em justas de alegria Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo, campeão de terra Pavilhão, alvo e rubro, termo lar Onde apuramos a energia O nosso esforço se com graça Então, em torno O investível é o vaso da graça De vitória Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar Flamengo, Flamengo São Cristóvão, São Cristóvão, meu passado é tão belo Flamengo, Flamengo, campeão de terra e mar Flamengo, Flamengo Flamengo, 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 Fl Por teu nome, Bambu, tem também a sua história, a sua glória, enchendo o seu sonho. Botafogo, Botafogo, campeão, desde mil os tontos cantar de coração. A cruz de Malte é o melampião, desde mil novecentos e pés. Os heróis, luta as glórias, surgirão outras depois. Tens o nome do herói do português, baixo da cama, tua fama sempre. Falta o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição. Vence o fulminense, o verde uma vez, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Falta o querido pavilhão, das três cores. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, é o meu maior prazer, ver-no brilhar. Seja na teto imenso, a torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul, sou o tricolor de coração. Sou duplo a estrela, na terra a brilhar ilumina. O herói, em cada jogo, bota fogo, por isso é futuro. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malte é o mel do clube, tantas vezes campeão. Assina pela sua discípula. Vence o nome do herói do português, baixo da cama, tua fama. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, é o meu maior prazer, ver-no brilhar. Seja na terra o atletismo, é um braço. No remo és imor és o glorioso. Não podes perder, perder pra ninguém. Futebol és um traço de união. Brasil por todo, a menina e se me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Nós ainda queremos muito mais, a América unida vencerá. Tá fogo, bota fogo, campeão. Destino em ver, vencer, vencerá. Uma vez Flamengo, Flamengo. Vence o Fluminense, com o verde da esperança. Pois quem espera, se recata, e me mata, me maltrata, me arrebata. Que emoção do corão. O corão tem também a sua história, a sua glória, enchendo os seus fãs. Tá fogo, bota fogo, campeão. Destino em ver, que orgulho, o Brasil retumbante de glórias e vitórias. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o venenso. Fluminense, com sangue tricarnado. Com amor e consagrado. No gramado, sempre amado. Mas cortado, nunca fui. É o ai. És a torcida querida. Vibra com emoção. O tricão que vibra. Ele é fibra, muita vibra. Já pesou, fica bem pra até morrer. Deus. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes. O nome do herói do português. Vasco da cama, tua. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É o meu maior prazer, vendo brilhar. Seja na terra, se na terra, a sua disciplina, o Fluminense me domina. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. O veneno, a sua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul, vestido. Salve o querido pavilhão. Nas três cores que traduzem tradição. Vence o Fluminense. Com verdidão espreta. Ele me mata, me maltrata, me arrebata. Naquela emoção do coração. Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu. Tá fogo, bota fogo, campeão. Desde bom sagrado, no gramado. Sempre amado, mais cotado. Nunca fui, é o ar. Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu. Tua estrela na terra brilhar. Vence o Fluminense. Com sangue encarnado. Com a morderia. Um desconto profundo, se faltasse. A estrada dos louros. Um pocho de luz. Tua estrela solitária. O atletismo é um braço. O remo é esse morro. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. É o meu maior prazer. Vendo brilhar. Seja na terra. Algo que o querido pavilhão. Nas três cores. O futebol. É um traço. De união. Brasil. Porteiro e vibra. Ele é fibra. Muita língua. Já pesou. Na meia até morrer. A paz. A esperança. E o vitor. Unido e forte. Pelo esporte. Botafogo. 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 Campeão. Desde mil. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. É o meu maior prazer. Vendo brilhar. Seja na terra. Bota fogo. Por isso é que tu és. E as de ser. Seja na terra. Seja no mar. Vencer. 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 Ouvir que orgulho. O Brasil retumbante. De glórias e vitórias. Nosso imenso prazer. Tradições. Aos milhões tens também. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Me arrecate. Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu. Me arrecate. Me mata. Me maltrata. Me arrebata. Reboçando. Um pocho de luz. Tua estrela solitária. Te conduz. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. É o meu maior prazer. Vendo brilhar. Seja na terra. Sou tricolor. Sou do clube. Sou do clube. Tantas vezes.